Música Perdoa-me pelo bem que eu te quero Perdoa-me se te faz me feliz O destino te jogou em meu caminho Tu és amor, eu sou destino Querido, o teu coração Perdoa-me pelo mal que eu te faço Perdoa-me por te querer junto a mim Perdoa este ser apaixonado Este ser inesperado Porque a vida fica assim Perdoa este ser apaixonado Este ser inesperado Porque a vida fica assim Perdoa-te por quê? Se és a luz que orienta nesta vida Os meus passos Perdoa-te por quê? Se a felicidade nasce no calor amigo dos teus braços Como? Como eu poderia um dia te julgar culpado Sem minhas preces Eu agradeço a Deus Eu agradeço a Deus A aventura imensa de sempre Sempre te haver amado Perdoa-me pelo mal que eu te faço Perdoa-me por te querer junto a mim 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 porque a vida diz assim diz assim